Muito barulho DJ-a, por favor, muito barulho pra vocês, pra banda Queria chamar aqui no palco um amigo meu Que desde as antigas do Deguste, cola comigo, queria muito barulho para Dom Aí, regioneiro, quem é que tá à vontade? Eu quero sentir o barulho de vocês, quem tá à vontade? Faz barulho aí Gostei, aí, assim, ó Não, não vai, hoje é sua vez O que eu fiz foi mais do que um flow fez Ontem o clima dão, hoje eu me envolvi Cadê nosso sol? Cair, não convém, mas pra mim não convém que a plave não vem E se eu morro, meu velho, no avanço da vez Me comporto, mas que eu gosto sim A vida é tipo um filme E me envolvi E sinto como o crime que fiz E sempre me envolvi A vida é tipo um filme E me envolvi E sinto como o crime que fiz E sempre me envolvi Premiações Geram desilusões Eles fogem dos tons Só quero tá bem bom Quem entrar Falta algo, mas eu sei que contestaram Mesmo que esse mundo se acabe Não quero nem imaginar Antes que eu chorei assim Por isso que eu quis Se o mundo não fiz, tentei Pare de enxergar Não, não, pai Hoje é sua vez Outro clima dão Hoje eu me envolvi Vem forte, vem forte, vem, vem Cadê nosso sol? Me amei Cadê nosso sol? Cair, não convém, mas pra mim não convém que a plave não quer E seu nome eu lembrei No avanço da vez Me comporto, mas que eu gosto sim A vida é tipo um filme E me envolvi E sinto como o crime que fiz E sempre me envolvi A vida é tipo um filme E me envolvi E sinto como o crime que fiz E sempre me envolvi Premiações Geram desilusões Eles fogem dos tons Só quero tá bem bom Busquisa Falta algo, mas eu sei que contestar Mesmo que esse mundo se acabe Não quero nem imaginar Nem te questionei assim Por isso que eu quis O mundo não fiz, tentei Pare de enxergar Não, não vai Hoje é sua vez O que eu fiz foi mais do que um flow fez Contra o clima down Hoje eu me envolvi Canta forte, vem Eu notei Eu notei Vici que veio de bandeja Vem Eu notei Vici que veio de bandeja Vem Todo mundo Eu notei Vici que veio de bandeja Lindo demais, papo reto Isso aqui é música mesmo De alma, de verdade Dessas conversinhas Não tem fé não, filho Não tem fé não, filho Vici que veio de bandeja